O PGBL serve melhor para aquelas pessoas que fazem a declaração completa do Imposto de Renda. Quando a gente fala do PGBL, que é Plano Gerador de Benefício Livre, existe uma possibilidade de benefício fiscal. Ela funciona da seguinte maneira. A gente, investindo dinheiro na Previdência PGBL, consegue declarar isso no Imposto de Renda e deduzir até 12% a nossa renda tributável. Em português agora, digamos que você receba R$100 mil ao ano. Vamos colocar R$100 mil para a gente não perder muito tempo aqui e conseguir ter o mesmo aprendizado. Então, esse é o valor. R$100 mil é o que você recebe de salário durante um ano e é essa a sua renda tributável. Então, se você investir até 12% desse valor, ou seja, R$12 mil em uma Previdência PGBL e você declarar isso lá na sua declaração do Imposto de Renda, a alíquota do Imposto de Renda, que calcula exatamente o quanto você paga ou o quanto você restitui após ter pagado o Imposto de Renda na Fonte durante todo o ano, vai ser calculado não mais com base no R$100 mil, porque você vai deduzir 12. Então, vai ser calculado em cima de R$88 mil, que é R$100 mil menos R$12 mil, certo? Então, primeiro a gente vai olhar o cenário 1, que é recebendo R$100 mil e tendo essa renda tributável, e depois o cenário 2, que é recebendo R$88 mil como renda tributável. Quem declara R$100 mil como renda tributável, assim como R$88 mil, se encaixa na maior alíquota do Imposto de Renda, que é a de 27,5%. Então, é só a gente pegar os R$100 mil e calcular 27,5% disso, o que vai dar R$27.500, correto? Agora, se a gente colocar 27,5% de R$88 mil, aí a gente vai perceber que esse valor vai chegar em R$24.200, ou seja, se você investir R$12 mil na Previdência e declarar isso, você vai pagar R$3.300 a menos do Imposto de Renda, ou vai restituir esse valor a mais.